Bruno Dantas rebateu possível interferência e conflitos entre o órgão e os poderes executivo e legislativo. Marcelo Matos. O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, descarta um conflito nas análises das câmaras municipais, assembleias legislativas e o Congresso em relação aos tribunais de contas dos Estados e da União, ao rebater possível ingerência nas ações do Poder Executivo. Quando a Constituição, lá no artigo 70, 71, fala que o controle externo será exercido pelo Congresso Nacional, ali o constituinte quer dizer pelo Poder Legislativo. E o Poder Legislativo é composto por três casas. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União. Eu digo o Poder Legislativo Federal. E o que distingue essas três casas do Poder Legislativo? As duas primeiras têm todas as funções, exceto a de julgamento de contas. Elas têm a função legisferente, têm a função fiscalizadora, mas não têm a função de jurisdição de contas. O Tribunal de Contas da União não tem função legisferente, mas tem função fiscalizadora e tem função de julgamento de jurisdição. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo, reconhece que os tribunais precisam da autocontenção de poderes dentro da interferência nas gestões dos prefeitos e o governador. Muitas vezes a gente tem que tomar esse cuidado de não avançar no controle ou até na sua própria autonomia e, como a gente diz aí, de sentar na cadeira ou do prefeito ou do governador. Na verdade, essas escolhas têm que ser realmente do dirigente, do executivo, que foi eleito para isso. Cabe ao tribunal, quer dizer, orientar, cabe ao tribunal e agora até sugerindo soluções também, porque é fácil muitas vezes dizer não, não está certo, está errado, mas é o papel, até porque o tribunal tem um grupo técnico cada vez mais qualificado. O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, participou do Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.